Oi galerinha do YouTube, como você já sabe meu nome é Luciano Liberato Vou me dizendo que todo dia eu vou gravar um vídeo Como já comecei agora, hoje Hoje, agora, acabei de tomar um banho Bem, ó, só o ouro Todo dia eu vou gravar e eu espero que vocês me sigam E se inscrevam no canal Obrigada